Ela quer joias puras Por isso que eu mantenho o compasso Eu já conheço a cura Notas de cem é tudo que eu trago Pra te pôr na lua Shari quer Nike, nada de salto Ela tem tanta gula Liga pra mim, mantemos contáguas Ela quer joias puras Por isso que eu mantenho o compasso Eu já conheço a cura Notas de cem é tudo que eu trago Pra te pôr na lua Shari quer Nike, nada de salto Ela tem tanta gula Liga pra mim, mantemos contato Sabe bem, por isso é que me procura Ligo pro Johnny Dan Pra me mandar a mais pura Faço chover na band Sabe que aqui tá segura Chaba já disse pra vir com as friends Ela vem com duas Seminues 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 Ela tem tanta gula Liga pra mim, mantemos contato Tô louco Eu tô louco com essa vida longa Que levo no meu dia a dia Shari não para de me ligar Deixe que tá comigo no Ah, ah, ah Ice Ice to my neck, eu sou um green girl Patek no meu pulso Eu tô full flow Eu tô louco, eu tô louco com as rubras Oh Eu não quero nada mais que uma Oh Eu já conheço qual é tua Oh Eu já tenho tudo na manga Tudo na manga Oh Ela quer joias puras Eu já conheço a cura Liga pra mim Pra te pôr na lua Lua Ela tem tanta gula Liga pra mim, mantemos contato Ela quer joias puras Por isso que eu mantenho o compasso Eu já conheço a cura Média de senha é tudo que eu trago Pra te pôr na lua Shari kernak e nada de salto Ela tem tanta gula Liga pra mim, mantemos contato Ó